Anderson Paraíba é um meia de 31 anos que está chegando ao Clube do Remo. Ele estava no Botafogo da Paraíba. Esse é o Currículo Torotático, o melhor programa para conhecer os novos contratados do teu time. Então, fica de olho nesse vídeo. Já deixa teu like, te inscreve no canal se fores novo por aqui e bora para análise sobre o Anderson Paraíba. O Anderson rodou por várias equipes, principalmente do Nordeste Esporte, Campinense. Rodou também pelo Clube do Salgueiro. Teve passagens pelo Operário e pelo Boa Esporte, times que conquistaram a Série C. Ano passado ele jogou pelo Manaus e esse ano chegou ao Botafogo. Bora comparar os últimos 30 jogos do Paraíba com G2 e Flores. Os índices são gols, assistências, média de chances criadas, média de passes certos, média de cruzamentos, disputas totais, disputas defensivas, disputas ofensivas, dribles e desarmes. Em gols e assistências, o Eric Flores foi bem melhor que todos os outros dois. Mas vocês podem ver que os números do Paraíba são bem parecidos com o do G2. Média de chances criadas, G2 cria mais ou menos 0.99 chances por jogo. Já o Paraíba 0.75, bem perto e os dois acima do Flores. O Anderson deu em média 30 passes certos, mais do que G2 e Flores. Média de cruzamentos, a gente não costuma colocar muito índice de cruzamento para meias, mas aqui um ponto interessante. O Anderson Paraíba joga tanto por dentro quanto pelos lados. E pelos lados, normalmente ele cruza, principalmente do lado esquerdo, mas também do lado direito. Ou seja, ele é um meia, mas que atua não só pelo centro, atua pelos lados, assim como o Flores. Mas quando o Flores está pelo lado, normalmente ele traz o jogo para dentro. Paraíba não, ele bota o jogo por fora e cruza. E é um recurso bem interessante dele de cruzamento em 0.71, cruzamentos certos por jogo. O dobro do G2 e o dobro do Flores, basicamente. Ele ganha mais disputas totais que o G2, mas menos do que o Flores. Disputas defensivas, Paraíba e Flores, acima do G2. Disputas ofensivas, Flores, Paraíba e G2 nessa ordem. Dribles, ele dribla mais do que o Flores. E os dois, bem mais do que o G2. E desarmes, ele desarma mais do que o Felipe G2. Mas o Eric Flores desarma quase que o dobro dos desarmes do Anderson Paraíba. Isso mostra que ele é um pouco mais equilibrado que o Felipe G2 e que o Eric Flores. Tanto se a gente for comparar os índices de construção, pelo menos as médias, de chances criadas, passos certos. Os deles são maiores que o Flores. Mas na defesa ele acaba perdendo para o outro. Então ele é um jogador que ficaria ali entre o G2 e o Eric Flores. E o que os números nos dizem? Primeiro de tudo, que ele é um cara um pouco mais equilibrado. Ele não é só um cara central. Em vários jogos ele atua até pelos lados. Cai bastante pelos dois lados. Ele é um jogador canhoto, mas que também usa bastante a perna direita. É um cara que cria bastante chances para o time. Principalmente com passe-chave. Um passe mais adiantado. Passe de ruptura também, quebrando a linha do adversário. Costuma conduzir a bola bem. E tem um número que a gente não colocou aqui, mas é importante falar. Por exemplo, ele e G2 tem a média de assistências esperadas bem parecido. O Paraíba 5.6 e o G2 6. E o que significa isso? Que eles chegaram a criar chances para os companheiros. Mas os companheiros acabaram desperdiçando. Então, ele é um cara que o Remo pode me dizer que precisa. Porque não só ele pode ser um substituto do G2, quanto ele pode jogar em outros cantos do jogo. Podendo até, quem sabe aí, em determinado momento, atuar junto com esses próprios dois. Já que o Flores cresceu bastante também, atuando mais por dentro, um pouquinho mais recuado na Série B do ano passado. Bora ver agora lances do Anderson Paraíba, principalmente os passes. Já que é para isso que ele deve ser contratado. Aqui, olha, ele é essa camisa 20. Já dá para ver que ele dá esse passe, principalmente ali, um pouquinho mais adiantado. Duas vezes no mesmo lance. Então, ele é um jogador que joga bastante com o espaço. Um cara ali que atua bastante com o espaço. Veja como ele atua pelos lados. Vai trabalhando, se movimentando. Então, ele é um jogador que não fica o tempo todo parado por ali. Tem ali uma característica de movimentação também. Jogando na Copa do Nordeste, inclusive, vários jogos, ele foi ali destaque da equipe. Pela minha impressão, por exemplo, ele encaixaria mais no time reativo. Um time mais para receber esse passe no espaço. Esse passe mais avançado. Principalmente quando o time recupera a bola e vai para o contra-ataque. Minha impressão é que ele encaixaria melhor nesses lances de transição ofensiva. Transição rápida, buscando a velocidade no ataque. Mas nada impede que, por exemplo, ele dê esses passes com o adversário já apostado defensivamente. Claro, vai ser mais difícil achar esse tipo de passe. Mas vocês podem ver que ele tenta. E tem como característica tentar esse tipo de passe. Essa movimentação dele é interessante para sair daquela zona dos volantes. Ou até mesmo abrir espaço para o time trabalhar. Porque ele não ficando fixo por dentro. Ele atuando um pouquinho pelos lados. Ajuda a criar espaço para a equipe. Bagunça um pouco a defesa do adversário. Então ele é um cara de um pouco mais de movimentação. Que tem como característica essa construção de jogadas. Veja como ele usa bastante o cruzamento. Esses aqui são teoricamente os melhores passes dele. Tanto os passes-chave. Certo e errados. Porque às vezes o cara erra por um detalhe. E dá para ver como ele tenta bastante esse tipo de jogada. Essa jogadinha para o companheiro passar em velocidade. E ele jogar a bola no espaço. Onde o companheiro vai receber a bola. Não exatamente no pé do companheiro. Então é mais difícil para a defesa marcar também esse tipo de passe. E ele arrisca bastante isso. A maioria dos passes que a gente viu lá de chances criadas dele. São com esse tipo de passe. Então é algo bem interessante. Essa característica do Anderson Paraíba. Repare como ele cai bastante pelos lados também. Não só pela esquerda. Mas também pela direita. Mas claro que pela esquerda. Ele tem um pouco mais de facilidade. Visto que ele é canhoto. Esses cruzamentos. Essa jogada. Mas ele usa o pé direito também para enganar o marcador. Então ele consegue trabalhar com essas duas pernas. Podemos dizer assim. Claro que o foco é no pé canhoto. Mas não esperem que ele use só o pé canhoto para trabalhar. Ele consegue também achar esse tipo de jogada. Vejo como ele usa bastante de fato esse cruzamento. Então para se a gente for reparar e comparar com o que o Remo vem fazendo nesses últimos jogos. É um cara que pode encaixar tanto por dentro quanto pelos lados. E aí depende muito do que o Paulo Bonamigo for fazer. Então é isso galera. Esse foi o vídeo sobre o Anderson Paraíba. E aí vocês acharam o jogador uma boa peça? Se ele for contratado vai entrar no lugar de quem nessa equipe? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like. Clica aí no gostei. Na televisão é só apertar o botão do ok. E vai aparecer ali um botão assim com um joinha. No celular também é só tocar na tela que vai aparecer um botão com um joinha. Também pode até tirar ali da tela cheia. Mas clica lá no joinha. Ajuda a gente demais. É de graça. Vocês não perdem tempo nenhum. No computador é só levar o mouse ali até o joinha também. O botão de gostei. Não esquece de clicar. Se inscreve no canal se tu for de novo aqui. Tu vai me agradecer depois. E se quiser compartilha aí com 3, 4 amigos para conhecerem o Anderson Paraíba. Lembrando que o Remo já contratou muita gente. Tem vídeo de todo mundo aqui no canal. É isso galera. Valeu e até a próxima. E aí